Fala galera, aqui é o Bernardo Aqui é a Laura E nós somos o Playdance Alemã, o que a gente preparou para o dia de hoje? A gente preparou um alongamento bem gostoso Para relaxar o corpo todo Então, fique tranquilo, fique tranquila Não vai doer Justamente para o corpo relaxar A gente deixar a gravidade ir E o corpo se soltar Se você quiser pode fazer sem o tênis Pode fazer descalço Pode ser feito sem meia Então, o mais importante É importante você respirar fundo Deixar a energia fluir E relaxar o corpo todo agora mesmo Bora alongar! Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia para esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E você sabe quem Não dê um carinho Troca Não arrepia Troca Diz eu te amo E não escuta nada E troca 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 o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Vai e troca Vai e troca Troca Vai e troca 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 Você é muita areia Pra esse caminhãozinho Ele não faz questão Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E você sabe quem Não dê um carinho Troca Não arrepia Troca Diz eu te amo E não escuta nada E troca 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 o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Troca Vai e troca Troca Vai e troca 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 E vem pra minha Vida Troca Se você gostou dessa aula Então aproveita E clica no link Que tá aqui na descrição Que lá você vai encontrar Os nossos programas Maravilhosos de alongamento Que a gente fez Com muito amor e carinho Pra você alongar Todos os dias Com a gente E claro Relaxando o seu corpinho E ó Lá dentro desses dois programas Tem aulas focadas No corpo todo Tem aulas focadas Pra quem tem dor nas costas Dor nas pernas Dor depois daquela aula Que sentiu o corpo todo Dor na lombar Dor no pescoço Dor nos ombros Dor no peito Tem pra relaxar realmente Todo o corpo Aulas completas Te esperando No primeiro link Da descrição aqui Experimente Por sete dias A gente tem certeza Que dor no corpo Você nunca mais vai ter Com relaxa e sol Fechou? Beijo Curte o vídeo Compartilha Se inscreve no canal Ativa as notificações E até o próximo vídeo Beijo Até Tchau Tchau